Não podemos ser fracos na inteligência E tem muita gente que é fraco na inteligência porque tem preguiça de pensar Prefere ficar com o pensamento do outro por preguiça de pensar Olha para quem está do seu lado e diga, para de ser preguiçoso Para de ter preguiça de pensar Gente, porque tem horas que se a gente pensar um pouquinho Se a gente pensar um pouquinho, se a gente deixar preguiça de pensar A gente vai saber qual é o caminho certo, sim ou não? Sabe porquê? Porque Deus colocou em todos nós O sentido da verdade O sentido do que é certo Deus colocou em todos nós o que é certo E o que é errado Se nós pararmos para pensar Nós não vamos ser levados por isso ou por aquilo E ser forte Ser um jovem forte É ser um jovem forte na inteligência E agora eu não estou dizendo de capacidade intelectual Mas a capacidade de não deixar o seu pensamento ser levados pelas doutrinas do mundo Como o padre de Milso dizia Para a cultura pagã Mas que nós tenhamos o pensamento forte O meu pensamento é cristão Amém? Jovens Vós sois fortes Mas além da fraqueza Da fraqueza intelectual que nós temos visto nos nossos jovens Nós também temos visto uma outra fraqueza Que é a fraqueza emocional Quantos jovens Na flor da idade Estão tendo depressão Quantos jovens que você conhece Que já estão vivendo a depressão Quantos que talvez aqui Mesmo estando no grupo Estão vivendo uma tristeza profunda A cada dia a mais Cresce O suicídio no Brasil Jovens que tiram a sua própria vida Semana passada Eu estava aqui em outro acampamento Uma jovem me procurou E ela dizia Frei Eu preciso muito de ajuda esse final de semana Eu disse Por que filho? Eu tenho mexido com magia negra E todas as minhas amigas que mexiam comigo Já se suicidaram Os jovens Estão se enfiando Numa fraqueza emocional Não se sentem amados Vivemos numa sociedade de jovens carentes Ser jovem forte Não é ser jovem carente Nem careta, nem carente Ser jovem forte É ser um jovem forte intelectualmente O meu pensamento é cristão O meu emocional Ele é equilibrado E nós também podemos Falar da fraqueza do corpo Jovens Vós sois fortes Mas não é o que se tem visto Em muitos Porque muitos tem sido Levados pelos instintos Deu vontade de fazer Eu faço Deu vontade de fazer Sexo Eu faço Deu vontade de usar droga Deu vontade de beber Deu vontade de fazer isso Deu vontade de fazer aquilo Eu faço Eu já não consigo me controlar Irmão Jovem Preste atenção Se você não consegue Controlar a sua afetividade Você está com um problema sério Você está fraco Jesus A coisa que mais a gente consome Nesse Brasil Que o Brasil mais consome A gente não Porque eu não faço parte disso não Mas o que o Brasil Mais consome Sabe o que é? Pornografia O que dá mais dinheiro Para o Brasil Se chama Pornografia E quem mais vai atrás De pornografia É a faixa etária Dos jovens E isto mostra Que nós estamos fracos Veja que a palavra de Deus Veja que a palavra de Deus está dizendo Jovens Vós sois fortes Mas existe um pressuposto Quem quer ser forte Diga eu quero Está aparecendo ou não? Diga eu quero Preste atenção Jovens Jovens Você pode fazer o compromisso Você pode fazer o compromisso Que você quiser Você pode dançar Rodar pirueta Mas se a palavra de Deus Não estiver em você Você estará fraco Fraco É só com a palavra Que eu sou forte A palavra de Deus Me fortalece A palavra de Deus É minha força É a palavra de Deus É a palavra de Deus